Jan Yaman, cada dia mais lindo, o gato faz sucesso por onde passa. É citado em várias revistas e também vira notícia em programas de TV na Itália e no mundo todo. E hoje eu trago pra vocês aquela atualização completa, aquele grande giro, pra você ficar por dentro de cada passo do gato turco e ficar sabendo tudo que andam falando sobre ele e seus novos projetos que estão a todo vapor. Viola Comemari está sendo citado, como eu falei, em vários lugares. E hoje eu trago pra vocês uma matéria super exclusiva de um personagem que ainda não tinha sido comentado, que fala como foi ser colega de Jan Yaman e Francesca Quilimi. E também trago uma matéria de TV que fala sobre esse lado solidário de Jan Yaman e seu poder como influencer. Mas antes disso, eu vou pedir pra você, e é muito rápido, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido pra me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho pra não perder nada. Bora então ficar por dentro de todas essas novidades. Vamos começar então falando sobre essa entrevista que o ator Marco Ricciari fala sobre Viola Comemari e sobre trabalhar com Jan Yaman e Francesca Quilimi. Então, ele fala um pouquinho sobre o enredo que conta a história de uma menina que sofre de uma doença neurológica, a sinestesia, que é a capacidade de associar diferentes sentidos. No caso de Viola, as pessoas comunicam cores para ela. E ela consegue associar essas cores a sentimento. Ela gostaria de encontrar seu pai novamente. O nome do seu personagem, desse rapaz Marco, é Nicola. Ele é um rapaz que tem antecedentes criminais, é mecânico e anda com pessoas irrecomendáveis. Mas, fundamentalmente, é um bom rapaz. Aí perguntaram como foi trabalhar com Jan e Francesca. Trabalhando com Jan e Francesca, eu diria que foi muito divertido. Ambos são muito simpáticos e não perdem a oportunidade de sorrir e fazer os outros sorrir. No cenário, você respirou um ar de felicidade permanente. Há alguma história divertida ou interessante que gostaria de partilhar com os nossos leitores? E o rapaz diz, Jan é um ator muito famoso e apreciado. Mas nunca imaginaria que veria em Palermo uma multidão de pessoas alinhadas em qualquer lugar, em qualquer momento e de qualquer idade. À espera de conhecê-lo, costumava fazer-me sorrir. Tanto quando as pessoas passavam por seus carros de vidros escuros e gritavam É ele, é ele. Em vez disso, infelizmente, para nós, quando saímos das nossas minivans, não havia ninguém lá. E agora eu apresento para vocês uma matéria de televisão que fala do sucesso do ator Jan Yaman com a marca de Checo. A povertão é em crescita, uma das emergências legadas à pandemia. Graças a uma importante iniziativa beneficia, são state regaladas 250 toneladas de pasta. Agora a parte melhor da receita. Se você gostou do meu prato, deixe um like. Um like, um pacco de pasta para beneficência. Quase uma scommessa que hoje se pode dizer vinta. 1.200.000 visualizações e 500.000 pessoas que disseram me piace a Jan Yaman e ao seu vídeo, faccio um bel piato de espaghettoni. Primo, uma padella, um filo d'olio, o guanciale a listarelle. L'iniziativa beneficia promossa da Pasta de Checo, insieme ao famoso ator turco, é stata lanciata o 25 ottobre, em ocasião da jornada mundial da pasta. L'azienda abruzzese ha assunto l'impegno de consegnar ao Banco Alimentare um pacco de pasta para ogni like ao vídeo da parte dos utentes social. E agora este projeto diventa realidade. É iniziada a distribuição de 500.000 pacos de pasta que, do pastificio de Faras San Martino, no cuore do Parco de La Maiella, ogni semana partam à volta do Banco Alimentare. Em total, vão consexar 250.000 kg de pasta que correspondem a mais de 3 mil milhões de porzões que serão donate agli enti caritatevoli que assistono os più bisognosi su tutto il territorio nazionale. Un gesto di solidarietà a portata di mano. Como sempre, Jane Aman surpreendendo positivamente. E agora vocês podem ver algumas fotos novas do gato Jane Aman, que cada dia está mais lindo. Aqui são fotos inéditas de Viola Comemari. Uma das séries mais aguardadas do momento. Prometendo ser mais um sucesso na carreira do ator Jane Aman. Então é isso pessoal, mais um vídeo completinho trazendo atualizações do gato turco Jane Aman. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!